Lá vai Sócrates, daí pode sair boa coisa, que coisa linda, Zico, olha o gol! Gol do Brasil! Zico! Mas quando o Sócrates pegou, só poderia sair coisa de gênio! E é claro, um gênio pro outro, aí a entrada de Zico, o toque de Zico, é o gol de número 500 de Zico! O Júnior, Éder, na grande área Zico, está como ponteiro, o Sócrates deixou o cruzamento pra ele, toque a bola, gol de Brasil! E o gol do Brasil! Reinaldo! Na cobra quando dois jogadores foram pra bola, Paulo Isidoro e depois Reinaldo tocou! Dois para o Brasil, zero para a França! Tomando o Paulo Isidoro! Tomando o Cereza, o Zico, o Sócrates vai se mandando ali pela meia-esquerda, Zico, olha o Sócrates passando, é pra ele! Deu chapéu no goleiro! Gol do Brasil! 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 É ali sócrates! Com a perna comprida! E o chapéu que foi tirato! Um lençol! Três para o Brasil! Zero para a França e está o Carnaval Brasileiro! Gol do Brasil! 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 Fique Pé direito Pou na ponta Na penetração do gol do esquerdo Fique O pé direito na bola Que foi devagarinho, devagarinho Morrendo o ponto direito do gol do palco certo Muito mais preocupado E o gol do lado esquerdo Ele acabou tomando o gol 3 para o braço 1 para a ponta